Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês, amores? Meninas, boa noite! Tudo bem com vocês? Meus amores, seja bem-vinda a mais uma live. Boa noite, meu nome é Patrícia Marques, estou aqui pelo Facebook e na minha página Bela Tave Bolos e Doces. Tudo bem com vocês, meus amores? Seja bem-vinda a mais uma live. Que Papai do Céu venha abençoar nossa noite com muito amor, muito carinho, muita paz. Que possamos uma interagir com a outra nessa noite maravilhosa, tá bom? Seja bem-vinda a mais uma live, tá? Já me apresentei pra vocês. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou estar fazendo, tá? Eu tenho uma encomenda de um casamento pra glória e honra do Senhor Jantel. Então hoje eu vou estar batendo a minha massa, é pra sábado. Patrícia, não tem problema, meus amores? Vocês podem bater até um mês antes, deixar até a massa de vocês congelada, tá? Porém, a minha não vai ter problema que eu vou armazenar ela na geladinha. Então bora lá, meus amores. Essa receita que eu vou fazer, ela é de oito ovos. Confirma pra mim, Bela. Tá até no meu caderno velho. Primeira coisa, gente, os ovos que eu vou usar é aqueles ovos jumbo, tá? Não é chumbo não, tá amor? É jumbo. É aqueles ovos grandes. Quem for fazer aqueles ovos menores, vai dar diferença na receita. Então, capta tudo isso. Então, oito ovos. Eu vou pesar aqui, dá a parte da balança aqui. Vou usar minha balancinha que a Sandra me deu. Vou estrear. Eita. Não tem um paninho? Não tem, né, filha? Pega lá na gaveta pra mim, por favor. Eu vou estar usando... Coloca aqui, ó. Pra mim, pra mim ler pra elas. Ó, vou colocar aqui o açúcar. Dá uma vasilhinha aí pra mim, Bela, quebrar os ovos. E vou quebrar os meus ovos. Um potinho, alguma coisa. Aqui, ó. Tem esse. Pode ser. Dá que porra ficar. Gente, a minha mesa é pequena, então. Gente, a Bela tá ali ocupada, então ela não tá ali nos comentários. Quantos quilos é essa receita? Olha, eu não sei falar por quilo. É uma receita grande, tá? Ela dá pra fazer um bolo de uns cinco quilos. A Sali Machado falou. Pátia, você é um exemplo de pessoa. Amo a sua live. Obrigada, amor. Tenho muito carinho por vocês também. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou quebrar os meus ovos. Gente, lembrando que quando você for quebrar os seus ovos, tá? Quebra uma vasilhinha pra você ter certeza, pra você não perder todo o seu ingrediente que tá na bacia, tá bom? Deixa pra lá. Ó. E assim vai indo, vai acontecendo. e vai dando certo. Ó. Se alguém fala assim, Patrícia, posso fazer com seis ovos? Pode fazer, não tem problema. Se o ovo for bem grandão, não tem problema. Porém, essa receita é de oito ovos, tá? Você pode dividir ela no meio. Ó. Os meus ovos estão aqui junto com o açúcar. O que que acontece? Eu sou acostumada de bater de outra maneira. Se você seguir passo a passo, como eu vou fazer, o seu bolo não vai solar e a sua massa não vai desandar. Então, nesse primeiro momento, eu vou bater até virar um creme. Presta atenção, você que quer aprender a fazer uma massa perfeita. Mas a receita tem boa com emulsificante? Sim, essa é de emulsificante. Olha aqui, tá vendo? Virou um creme, ela tá amarela. Patrícia, eu posso utilizar essência? Pode, meu amor? Pode. Então, o que que eu vou colocar agora? A farinha, 600 gramas de farinha para 500 gramas de açúcar. Isso mesmo, 600 gramas. Uma seguidora falou que já tá viciada, ficou muito preocupada que ainda não a gente não tinha precedência. Ô, gatona, tô aqui. Coloca aí que é atrás de você. Presta atenção, tá? Que eu vou fazer agora. Ó, eu tô usando esse emulsificante, gente, eu gosto muito, de verdade. Então, eu vou vir aqui, ó, como é uma massa grande, eu vou pegar uma colher de sopa e vou colocar aqui. Gostoso! Nossa, a Viana já tem que tá cheia muito bem. Eita, bença! Coloquei o emulsificante aqui, uma colher de sopa, correto? E deu uma batidinha, ok? Ok. Tenho aqui 250 ml de água, ok? Ok. Vou colocar minha água aqui, presta atenção nesse momento, que esse momento é bem importante. Tenho aqui 600 gramas de farinha de trigo pesada, tenho aqui o amido de milho, tá? Vou vir aqui, ó, como é uma colher pequena, tá? Vou colocar quatro. Uma, uma, duas, três, quatro, tá? Quatro colheres de sopa. Patrícia, a minha maior, não tem problema, é quatro colheres de sopa. Pra aumentar a sua massa, deixa uma massa perfeita, ó, a sua massa fica mais econômica também. Então, vou colocar uma, tá? Vou colocar duas tampinhas, tá bom? de pôr royal. Ó, vou vir aqui nos secos e vou mexer. Presta atenção. Aos poucos. Não vai óleo, nem margar. Não, e vai mexer com o fuê da sua batedeira. Quem tiver aquela batedeira normal, vai fazer meia receita dela. Gente, é o pulo do gato. Eu tô achando até que eu vou ter que colocar aquela partezinha em cima, porque vai dar ruim, porque ela vai crescer, ó. Dá ruim não, né? Que ela vai acabar, ó. Tá vendo? Patrícia, é só isso? Não. Vai colocando, vou até colocar tudo, e vai mexendo, ó. Vai mexendo. Por que que tem que mexer? Tem que mexer pra ela não descer e ficar dura. Então, você tem que mexer a sua massa pra sua massa ficar o quê? Sua massa ficar leve. Ela não vai ficar uma massa pesada, ó. Tá vendo? 26 por 36. Gente, olha isso, parece um mousse. 400 e 11 pessoas. Seja bem-vinda, meus amores, compartilha essa lá de pastel, a mesma que eu uso pra fazer meus salgados, meus panetones, ó. Uma seguidora falou que é do Japão, ela falou bom dia. Bom dia, amor. Dá tempo de mim, eu não me engano. Bom dia, seja bem-vinda do Japão, olha. Essa receita dá pra poucas pessoas. Eu tô fazendo esse bolo aqui, gente, pra 30 pessoas, 5 quilos de bolo, tá? Por quê, Patrícia? 5 quilos? Porque não é pra dar exato, entendeu? Nem na hora. moça. Olha aqui, meninas. Como que você faz, ó? Ou você pega um palito, ou você pega uma faca. Saiu limpinha. tá vendo? Meus amores. Às vezes ela falou que eu chamo isso aí sempre. Beijo, amores. Tchau.